Na fazenda do Zenão Na fazenda do Zenão Ia, ia, ó Um cavalo faz Ia, ia, ó Se ouve i, 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 i Na fazenda do Zenão Ia, ia, ó Na fazenda do Zenão Ia, ia, ó Um cavalo faz Ia, ia, ó Se ouve prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr Na fazenda do senão Ia-ia-o Na fazenda do senão Ia-ia-o Uma toquinha faz oink Ia-ia-o Se ouve oink 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 Na fazenda do Senão Ia ia o Na fazenda do Senão Ia ia o Uma galinha faz cocó Ia ia o Se ouve ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca Na fazenda do Senão, ia-ia-o Na fazenda do Senão, ia-ia-o O galo faz kikiri-kiki, ia-ia-o Se ouve kikiri, kikiri-kiki, kikiri-kiki Na fazenda do Senão, ia-ia-o Na fazenda do Senão, ia-ia-o Um silêncio já ficou, ia-ia-o Dormindo aqui, dormindo lá Na fazenda do Senão, ia-ia-o Boa noite, pessoal!